Bom dia, Brasil! Nessa quarta-feira que é dia de decisão do Copom, a Europa amanhece animada com os resultados que estão sendo divulgados na temporada de balanço por lá e com os indicadores financeiros que saíram essa manhã e sobe, bate o recorde, é touro de ouro na Europa agora! Agora, as preocupações com a nova variante Delta do Covid-19 e seus efeitos sobre a economia são deixadas de lado, bem como a pressão chinesa sobre as empresas de jogos online, mas amanhecem pesando um pouquinho nos Estados Unidos, que também desperta cauteloso com os dados preliminares do emprego do cidadão urbano que vai sair já já, o conhecido ADP, um dos indicadores que puxam as ações lá na Europa para cima essa manhã, além de vendas do varejo que vem em linha, é o PMI de serviços que mede a temperatura do setor. Que por mais que tenha vindo um pouco abaixo da previsão super otimista do mercado, veio 59.8, a gente sabe que acima de 50 está esquentando e 59.8 é o melhor resultado em 15 anos, vai touro e eu, vem para as bolsas! Bom, lá nos Estados Unidos, como eu disse, Dow Jones já sempre caindo 0,1 só um pouquinho, Nasdaq subindo 0,1 quase no 0 a 0. Na Europa, as bolsas estão subindo 0,6% e batem touro de ouro agora! Bom, o petróleo está caindo 0,3% essa manhã, o Brent, que é referência para petrobrás, está 72 dólares e 15 centavos, né? O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos estão sofrendo uma pandemia entre as pessoas que não estão vacinadas e é isso que derruba o petróleo essa manhã. O índice do dólar, o DXY lá nos Estados Unidos, está cravado no 0 a 0 e mostra que não há nenhuma preocupação adicional. O minério de ferro subiu 0,5% lá na bolsa de Dalian essa madrugada e o renda fixa americano, o pai de todos os mercados, está paradinho pagando 1,17%. E hoje é dia de Copom, a taxa Selic deve subir 1% com a inflação que está mais forte. O IPCA, que é o índice referência para o Banco Central decidir sobre a taxa Selic, está 8,35% nos últimos 12 meses, bem acima da meta de 5,25% do Banco Central. E é por isso que o mercado acredita que a taxa Selic deve subir 1% para 5,25% e o tom do comunicado deve vir bem mais duro. Mas lembre-se, Selic para cima, dólar para baixo, vai Torinho! Eu sou Pablo, bons negócios, vai Torinho! Vai Torinho!